No vídeo de hoje, youtuber e digital influencer Camila Loures vira alvo de piadas na internet após ser expulsa por motorista de carro da Uber. Conheça também quem são as outras artistas e celebridades famosas que já deram ataques de estrelismo e foram detonadas na web. Eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão. Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. Não tô me pagando direito. Fala, galera! Tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo zica, gente. Já entrando neste caso aí, que tudo indicava, gente, que ia dar um Datena, que ia dar um Chamo Carro dos Bombeiros, né, gente? Um Cidade Alerta, né, gente? Por que não? Mas era simplesmente a youtuber Camila Loures chorando, gente, no Instagram porque um motorista do carro, do aplicativo Uber, não reconheceu que ela era uma famosinha da internet, Nicole. Ai, que legal. Em outras palavras, foi bem desse jeito mesmo, viu? Tudo rolou quando a famosa, que já foi parada pela polícia por dirigir uma Ferrari com a placa coberta, andava sem blusa dentro do carro do seu Marcos, um asiático que trabalhava há cinco anos como motorista da empresa Uber, acumulando quase as suas cinco estrelas, e teria pedido pra ele fechar os vidros do carro porque ela estava arrepiadinha de frio. Gente, eu simplesmente entrei no Uber. Caraca, eu nunca passei por isso, gente. Nunca, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber. E o cara, aí eu falei, moço, tem como você fechar um vidro também que tá na minha cara e tá frio? Aí ele falou, não posso fechar. Protocolos do Covid. Aí eu falei assim, tá, beleza. Mas é porque tá muito frio, eu posso... Tem como você fechar um pouquinho mais? Aí ele falou, eu vou parar aqui, você pede outro carro. Eu falei, não, moço, por favor, tá tranquilo, então... Ele falou, eu vou parar o carro e você pede outro. Aí ele parou o carro e eu falei, moço, por favor, pode continuar. Ele falou, desce o meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperada, às vezes não tem noção, não. No meio de uma avenida em São Paulo, na hora o Luiz só saiu pedindo outro carro. Aí eu entrei no outro, chegou rápido e a gente saiu, mas, não. Caramba, eu comecei a tremer. E assim, eu não sei o que aconteceu, o que ele ficou contra mim, eu não sei. Querida, em outras palavras também, seu Marcos, ele disse, quase falando pra influencer, quem é você na fila do pão, né, querida? Ele disse pra ela que não podia fechar as janelas do carro, gente, em obediência ao protocolo anti-Covid da Uber, o que ela, Camila Loures, rebateu, viu, dizendo já que era ela que também estava pagando aquela corrida. Já soltando fogo pelas ventas, foi nesse instante que o senhor dos olhos puxados disse que iria parar o carro pra que ela descesse e pedisse outro motorista, levando a influencer ao desespero, como ela diz. jogada numa via e sem prever que de vítima se tornaria uma piada na internet, como esse internauta que disse. Foi desesperador? O Uber queria cumprir os protocolos de uma doença que matou milhares de pessoas em três anos. Triste a vida da Camila Loures. Tinha que ter te deixado no Matagal pra você aprender a capinar um lote, disse esse outro em tom de deboche. Olha, menina, eu fiquei sabendo que a Uber chegou a banir o seu Marcos da plataforma deles. Olha que bicho, olha que espírito de porco, né, Nicole? Exatamente. E olha, a gente já entrando neste assunto aí, ó, desesperador, né, que aconteceu com a Camila Loures, né, que quase eu também tô entrando em desespero aqui. Meu Deus do céu, né? Tá aí uma coisa que eu também fiquei pensando, né, o que tem de celebridade estrela que adora dar esse estilique de estrelismo, né, gente? A gente assinou nada, né? Ela, e eu foi, porque eu pensei, né, vou trazer esse assunto pro canal, né? Por que não, né, gente? Como aconteceu esse caso aí, ó, esse suposto caso de estilique dentro de um voo no avião, gente, envolvendo a ex-youtuber Kéfera, ó, não, não vai vendo. Em quarto lugar é o que circulou pela internet que a ex-youtuber e atriz Kéfera teria dado um ataque de estrelismo em uma dessas suas viagens de avião por aí. Tudo rolou quando Kéfera teria entrado no avião e pedido pra comissária do voo pra que ela não fosse incomodada durante a viagem. Sem conhecê-la, a comissária chamou o piloto que disse também não conhecer a de Takuja, o que só uma outra profissional mais nova reconheceu e teria atendido o pedido dela. Kéfera nega veementemente todo esse assunto. Hum, sei não, viu? Ela é mentirosa! Em terceiro lugar, Fabiola Gadelha, mais conhecida como Rabo de Arraia, é uma jornalista que foi até substituta do falecido Marcelo Rezende, gente. Ali por meados dos anos de 2014, quando ela, com o ar a se de nome toque, sou rica e famosa, deixou a fama subir pra cabeça demais. Isso porque Fabiola passou a destratar, ou melhor, tratar os colegas de trabalho com um ar de superioridade, virando motivo de chacota nos bastidores da Record. Pra se ter uma ideia de que seu xilique de estrelismo era tanto, que ela chegou a exigir equipe de seguranças quando fosse fazer matérias nas ruas pra evitar os assédios dos fãs. Circula que seguranças faziam a tarefa até de assessor, carregadores das bolsas e garrafinhas de água da jornalista. Meu Deus! Rapariga! Em segundo lugar da Record, vamos para a Globo, minha linda! Para! Tô levada! É isso mesmo, gente! Olha só porque rolou-se nos bastidores, lá da emissora global, gente, ataque de estrelismo de estrela, é isso mesmo, de atriz famosa, viu? Estamos falando de Lília Cabral, aquela famosa Pereirão, né, gente, que viveu Griselda, naquela novela fina estampa, gente. É isso mesmo, lá nos bastidores, assim, do nada, deu a doida na mulher, gente, ela queria que queria mudar o figurino dela, assim, por si própria, é isso mesmo. cansado daquele pijamão de operar que ela vivia, o personagem. Daí a besta. Tudo se deu quando o artista não estaria mais gostando de ter ficado rica na ficção e ainda ter que ficar usando aquele figurino em que era pobre na trama, tendo que obedecer aos figurinistas que tinham ordens expressas de fazer ela usar os trajes simples. Mas o babado mesmo que circula na época é que a atriz Cristiane Torlone sempre tinha uma camisola diferente pra usar em cena. Já ela, ou seja, dor de cotovelo e recalque. Fala se não foi isso, Nicole. Me responde, menina. Eu não quero. Nicole, só em primeiro lugar, gente, só pra encerrar esse daqui, gente, se aparecer uma nova notícia aí, ó, que teve ataque de estrelismo, essa garota aqui, gente, eu vou falar pra vocês, tô falando da Anitta, viu? É isso mesmo. Se aparecer uma nova notícia falando que ela teve ataque de estrelismo por aí, gente, que eu vou falar o que que tem, gente. É um dia normal dela. É verdade. Porque Anitta, ela pode, né, gente? Ela é poderosa. Podem falar o que vocês quiserem, me julguem, não tô nem aí. Olha o que se sabe que Anitta já disse, abre aspas, é coisa de pop mesmo, fecha aspas. Quando uma vez ela se apresentando em um palco, um fã teria jogado uma latinha de bebida, deixando a garota que já pisou no tapete do Met Gala furiosa, levando a chamar o fã de mal educado e que era coisa de pobre mesmo. Mas temos outro fato mais recente de estrelismo dela quando uma figurante teria sofrido um acidente durante um set de gravação de uma propaganda qualquer aí ignorando completamente a garota, apressando a produção para que retirasse ela de lá para que fosse logo terminada aquela gravação e ela pudesse ir para casa dormir. Caracas. Porra. Olha, ainda fiquei sabendo, menina, que a garota bateu a cabeça, torceu o pé e ficou lá, gemendo de dor. Pensa. Resumindo, minha gente, olha só, quem tem isso daqui pode tudo, tá mesmo? Aqui também quem tem muitos seguidores também, né gente? Pode tudo. Por isso que eu já falo logo para você aí, se inscreve aqui embaixo clicando no botãozinho vermelho escrito inscrever-se para eu também poder dar os meus xiliques de gente famosa, né?